Dois, um, quatro, mil e vinte! Isso, isso vai ser o mais tentado possível! Ihhh, quase que morar! Não, vai ser legal! A gente vai pegar! Amém Gente, é por isso que eu falo que treinar é a melhor coisa do mundo. Cheguei aqui na academia e eles estão usando vacina no banheiro. Desculpa, Julia. Maravilhosa. Beleza, todo mundo tomando açaí, beleza. Aí eu pensava que a gente tinha tomatava tomando açaí. Aí ele deu aquela com ferido. Aí o papai, pensaram que era açaí. Creta. Essa moto aqui é a maior chave, tio. Eu vou comprar uma dessa aí. Para com a bola. O Lucas. Nossa. Vem ver o que ele fez na TV, mãe. O que é? Olha o que ele fez na TV. Besto. Quero só ver o que o pai vê. Besto o quê? É sério. Ah, não. O que é isso? 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 Pra baixo, meu ar-condicionado tá ligado. A luz lá não tá piscando, né? Ó, desliguei o ar-condicionado. A luz começa a piscar. Liguei o ar-condicionado. A luz voltou, parou de piscar. Vem, esse chocolatinho hoje. Mas ela já tava pedindo ontem esse daqui. Tá vendo que já tá até meio aberto. Ela queria essa trufa. Mas ela já comeu a dela, então essa não é a dela. E aí eu vim aqui no chão da terra. Pensei, meu Deus, o que que é isso que tá bonitinho? Ela comeu um caldo que nojo que era chocolate. Eu tô louca, né? Mas alguém tem esposa que tempera a comida com remédio pra resfriar? É, não, acho que... Meu carro, batido em fevereiro. Por um filhado que não pagou até hoje a batida do meu carro. Daí eu não sou de ficar fazendo videozinho pra escancarar também, né? Mas esse merece. Daí eu vou mostrar no próximo videozinho a imagem do desgraçado pra vocês verem. Quando vê na rua, saber que é um barbeiro e mão de vaca ainda que não pagou meu carro até agora. Prazer. Eu mesmo bati no meu próprio carro. Peguei o carro da minha mãe, deu uma ré ali onde tá aquele ali agora, ó. O lugar pra dar goiaba boa é esse aqui, ó. Nenhum bicho. Nunca deu bicho. O lugar pra dar goiaba boa é esse aqui, ó. Café na cama ou leite? Leite. A Dori e o Pintinho. Olha, olha. Olha o Pintinho pulando. Parou de pular. O menino falou assim pra Vitória fazer um buquê desse daqui, ó. Que ele queria dar de casamento. Pedir a namorada em casamento, né? Aí ele falou pra Vitória, deu o dinheiro pra ela. Olha o que ela fez. A minha família é um pouco diferente. Uns bebe, fuma, uns cantaíno, uns joga e os velhos dormem. Cada um no seu grupinho. Aí, ó. Quando vocês acharem uma chave na rua assim, ó. Só você vir no portão e testar, você vai saber quem que é o dono, ó. Tá vendo? Acho melhor eu voltar e bater no portão. Está de pequeno é isso aí, né? Trânsito tá foda, viu? Olha lá. Olha o requebrado do menino. Olha o caminhador, o elemento. Moça. Moça. E aí. É bom tudo Eu não fiz como que estou Eu nunca sempre sou eu e tu Eu adoro a cada mão Eu te amo até o fim Carai, cara Agora bem rápido O mais rápido que vocês conseguirem Coloque a mão na nuca É a nuca? Você é muda e quer saber as horas de esprezamento Você é muda e quer saber as horas de esprezamento Como é que você pergunta? Mostra aí rápido, gente Você é muda e quer saber as horas Agora você é cega e quer uma tesoura urgente e rápido Como é que você perde a tesoura? Mostra aí Não, você perde a tesoura porque você é cega Você não é muda, você não pode falar Lia Que bagunça é essa aqui? Abre o olho Por que você fez isso? Abre o olho Por que você fez essa bagunça? Olha isso aqui Sode Ei, pode Corre Rapaz Você pegou o cara, não soltou aqui Você me soltou, não soltou? Não soltou E entrou aqui, ó Tá calma Vai Valeu, Natalina Nossa, amor Tá perfeito tudo Mas tem alguma coisa pra apoiar o copo? Amor Tu vai levar o negão pra rua? Vai levar ele na rua? Leva ele pra passear É, tadinho Ele quer passear Quer ir na rua Né, negão? Tá Vou botar a coleira dele Ensinando a tosse do cachorro Seco Como ele tá engasado Com isso Primeiramente Tem que beber aquele golão d'água Né, pô? Bebeu? Pega um pouco de água É só fazer É só Rã 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 Fácil Simples É o que, pai? Fica num velório Velório Deus Vai arrepender É na minha mão, Senhor Que você faça que essa mão Tire o número bom Que tire tipo 4 ou 5% É a ação de Deus Aleluia Amém O que é isso? Só assim, Messa? Eu fico melhorar aqui, né? Ai, não acredito Quê? O que é isso? Tirei aí eu economizo ano todo para pedir uma comida aí eu peço a carne para fazer uma média para mulher acho que vai vir um arroz vai vir um feijãozinho a farofa aí vem só a carne e um pedaço de carne falou que tem que dividir para dois e ele cara falou não o cara falou que dá para servir quantas pessoas o cara falou que dá para servir quatro pessoas gente do céu eu só deu uma mordida acabou a carne mas como é comer por uma estoura não é um pouco de água você não tem motor que nada aí é só se enxugar o gi ali tá aí na hora que parar de sair a água separa tá o serviço de hoje é isso aí na hora que acabar vou te dar um juninho presente quer dinheiro não só o juninho só tá parando sair agora aí 3.3 aonde como que bota assim cadê você não explica como é que bota você roda aí vai trem 3 é 3 porra assim eu vou botar o 3 aqui na vitória o 3 é aqui é tapete quebrou doido e tá bom o 4 é aqui é o carnet quebrou o vindo bicho olha que bovindo bicho E eu tô bom do rato quebrou E aí 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 o meu primeiro mano foi o crédito não dá aí o americano mandou o outro para mim meu amigo secreto ele gosta de beber a mistel ele gosta de entrar na piscina todo domingo comigo é bom para os braços vai ser que você queimou para as pernas é pra que você queimou para pedalada o do leão mais bala e o que foi isso Emanuel eu falei para você não mexer você mexeu com marimbone Mano o que que você jogou no marimbone Manoel limão e agora vai mexer com marimbone não não pode mexer com marimbone para para fazer uma lanchinha de noite tem um espião aqui no meu pé quer jamaica você quer mas não engasgue não só fala que é assim que era aí meu filho então o tomou da mão para aí não agora você vai pegar aqui ó e vai rolando sim ó ó aí vai rolando vai rolando olha aí não que que é bem não o bolo fofo que eu vou limpar o bolo marcia o filhote de humano veio outra vez vamos lá dar um cheiro nela o bolo fofo que eu vou mudar bem e aí o bolo fofo que eu vou pegar aqui ó e aí riba e aí e aí e aí